E ontem foi o último dia do Enem este ano. A prova foi realizada em dois domingos, o que faz parte das mudanças que foram feitas no exame. A ideia veio para deixar a prova mais fácil para o estudante, garantir mais segurança, evitar fraudes. Mas será que os alunos gostaram das mudanças? É o que você vai saber agora. A rotina dos alunos já voltou ao normal, mas o assunto do momento ainda é o Enem. Chegou a hora de saber se as mudanças este ano foram boas ou ruins. Começando com a principal delas, os dias de prova que este ano tiveram um intervalo de uma semana. Geralmente a gente sai cansado de um sábado, já tinha que fazer a prova no domingo. Acho que dividir em dois domingos dá mais tempo para você estudar, focar mais uma semana em estudar humanas e depois em exatas. A redação que este ano teve o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil foi feita logo de cara no primeiro domingo do exame. Até o ano passado, essa era a última etapa da prova. Novidade que a maioria considerou positiva. Já o tema não foi tão fácil. Além de ser um tema muito específico, você não tem como fugir muito de propósito de intervenções. Porque assim, se você for ver, 90% das escolas, a minha opinião e pelo que eu sei, não tem um atendimento especial necessário. Assim, de você jogar na mão de um aluno do terceiro ano, às vezes, ou, por exemplo, para uma pessoa que está no cursinho, eu não acho que foi a melhor ideia deles. Mas foi um dos temas mais difíceis que eu fiz. A dificuldade que todos tiveram foi em relação ao tempo. Em cada dia de prova foram 90 questões e contextos bem grandes. Ontem, no último dia do exame, foram 4 horas e meia de prova para resolver questões de matemática, química, física e biologia. Eles colocaram os dois dias exatas no mesmo dia. E como é conta que exige, muitas vezes, mais tempo do que raciocínio, não deu tempo para mim acabar, para muita gente não deu para acabar, eram questões longas. Então, faltava uma ou outra. Então, faltou tempo no segundo dia. No primeiro até deu. Embora o Enem seja a oportunidade do aluno da escola pública chegar na universidade pública, por teoria, nós temos uma defasagem entre a teoria e a prática. Então, na escola particular, esse aluno faz revisão, aula especial, tem professores que estudam a prova só para poder trabalhar com eles. Enquanto na escola pública, esse professor tem que trabalhar todo o conteúdo que é obrigatório e, muitas vezes, não tem tempo de pensar essa prova unicamente para esse aluno. O resultado da prova só vai ser divulgado em janeiro. Quem está no terceiro ano, espera que a nota seja suficiente para conseguir vaga em uma faculdade pública. O foco agora é se dedicar ao vestibular, já que essa semana tem prova da Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo. Por isso, nada de descanso. Tenho vestibular todo fim de semana, até fim de dezembro, vários vestibulares e tenho que ir focando em cada um, porque é bem diferente um do outro.